Como fazer com que as pessoas te ajudem de forma gratuita e ainda fazer isso feliz, ou seja, fazer isso de boa vontade? Como que você pode fazer isso? Bom, meu nome é Felipe e eu tô aqui pra falar de um conteúdo que... De uma situação que aconteceu algumas semanas atrás, eu fiquei pensando nisso e aí gerou esse conteúdo que eu quero compartilhar pra você. Se chama gatilho da reciprocidade. Você talvez já tenha ouvido falar ou não, mas existem alguns gatilhos mentais, é o nome que a gente chama. E um deles se chama reciprocidade. E o que esse gatilho quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, o ser humano naturalmente ele tem a tendência de retribuir algo. Então toda vez que você fizer algo pra alguém, a pessoa vai se sentir na obrigação de retribuir aquilo pra você. Então se você ajuda as pessoas, as pessoas vão querer te ajudar de volta. Esse é o gatilho da reciprocidade, é mais ou menos assim que funciona. E o que aconteceu algumas semanas atrás? Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, ela tava num evento em São Paulo, um evento de marketing digital, e ela falou assim, olha, tudo bem Felipe, e aí eu tô aqui no evento X e eu lembrei de você e eu queria passar pra vocês as anotações que eu tô fazendo nesse evento. Aí aquilo foi estranho, eu falei, olha, mas por que que ela lembrou de mim agora e quer me passar? Eu já não falava com ela um tempo, quer me passar as anotações dela. Na mesma mensagem ela falou assim, então eu lembro da época onde a gente trabalhava junto e você me ajudou muitas vezes. E aí eu tava nesse evento, lembrei de muita coisa que você me ensinou, e aí eu falei, poxa, eu vou anotar essas coisas e passar pro Felipe. Então ela se sentiu na obrigação de retribuir aquela ajuda que eu dei pra ela há muito tempo atrás, meses, eu acho que até anos, que a gente trabalhou junto, na mesma equipe. E ela se sentiu na obrigação, e ela lembrou meses depois de que ela podia realmente pegar aquele conteúdo que ela tava aprendendo e trazer pra mim pra eu poder aprender com aquele conteúdo. E na hora eu me liguei que era um gatilho da reciprocidade que tava acontecendo, algo que eu plantei lá atrás, eu tava podendo colher agora. Então esse gatilho ele é muito poderoso, se você souber utilizar ele de forma íntegra, isso é muito importante, tá? Você tem que entender que o gatilho da reciprocidade ele sempre vai funcionar se você realmente quiser estar ajudando a pessoa a passar valor pra pessoa, quiser transformar a vida da pessoa. Se você fizer por interesse as pessoas também vão perceber, tá? E se você não fizer por interesse elas também vão perceber. Quando a gente não faz por interesse, quando a gente faz realmente na intenção de ajudar as pessoas, as pessoas vão querer retribuir isso pra gente. Isso funciona em qualquer área, relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos de amigos, em qualquer área, dentro do teu trabalho. Se você tiver um público e você quer realmente vender o seu curso pra esse público, igual alguns vídeos que eu falei atrás, de você montar o seu curso e vender ele online, toda vez que você fornecer valor, querer gerar transformação, você tá acionando o gatilho da reciprocidade e a pessoa vai querer contribuir de alguma forma de volta. Então eu sugiro e encorajo você a testar esse gatilho aí durante realmente as coisas que você fizer. De forma intencional, mas também de forma íntegra, querendo ajudar as pessoas, tá? É um gatilho que funciona bem e você vai receber muita ajuda em troca. Você não vai precisar pagar nada, por isso as pessoas vão realmente estar felizes de poder te ajudar em troca, tá bom? Eu quero falar uma novidade pra você que é o seguinte. A partir dessa semana, toda quinta-feira aqui no canal, a gente vai ter um conteúdo relacionado pra marketing digital. Você quer aprender mais, você quer saber um pouco mais dessa área. E focado principalmente também pra lançamento de infoprodutos. Então você que quer lançar o seu curso online ou qualquer outra coisa e utilizar a estratégia de lançamento pra acontecer isso, toda quinta-feira aqui no canal a gente vai estar com esse foco, tá? Com esse tipo de conteúdo. Então já assina o canal, clica no sininho, porque toda vez que sair o vídeo aqui na quinta-feira, você vai ser o primeiro a saber. E dá um joinha pra que essa mensagem possa estar alcançando mais pessoas e ela estar conhecendo um pouquinho mais esse conteúdo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo aqui, nesse mesmo canal, quinta-feira, pra gente falar um pouquinho mais de marketing digital, focando principalmente em lançamentos online, lançamentos de infoprodutos, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.